Olá meus amigos, eu sou o Sérgio Queiroz e nós estamos aqui no Johnny's Bar, um tupelo no Mississipi, a cidade onde Elvis nasceu. E eu estou sentado aqui justamente na mesma cadeira que o Elvis sentou. Olha aqui a foto dele comprovando isso. Olha que bacana. Elvis Buff, então o Elvis comia o sanduíche preferido dele, era o Dolby Sandwich, uma coisa assim, muito bacana, muito emocionante estar aqui, no lugar onde Elvis, muito bacana, o Cadillac ali, muito bacana. Realmente é muito emocionante estar no mesmo banco do Elvis, a gente queria dividir isso com vocês. E aqui o sanduíche é gostoso, muito bacana mesmo. Então, pessoal, me melhora, me abraço, fiquem com Deus.